Veja, é o amor mútuo, um amor sacrificial, o amor aqui não é mera questão de sentimento, de a gente cantar que ama uns aos outros, mas é aquele amor de estar pronto a dar sua vida pelo seu irmão, pela sua irmã, o exemplo que eu dei ontem ou anteontem, do jovem se entregando no coliseu para morrer pelos pais de família. Isso é amor de verdade, é o marido caminhar a segunda milha com a sua esposa, é a esposa caminhar a segunda milha com o seu marido, é os pais serem pacientes com os filhos, os filhos obedecerem aos pais porque Deus requer isso deles, são as famílias lutando para glorificar Deus no mundo e a igreja sendo solidificada com uma antecipação daquele culto que todos nós juntos prestaremos nos céus, novos céus, nova terra, com o povo de Deus espalhado em toda raça, tribo, língua, nação, como uma grande família, uma família que não tem como ser contada. Um outro sermão importante de Jonathan Edwards, e talvez o mais importante dele, é baseado em 1ª de Pedro, capítulo 1, verso 8. Olha os termos que o apóstolo usa para descrever a nossa relação com Deus invisível. Presta atenção na força das palavras. Jonathan Edwards vai pregar uma série de sermões somente nesse versículo, e esses sermões vão gerar um dos dez livros mais importantes que eu já li na vida, chamado O Tratado das Afeições Religiosas. O que Edwards vai fazer, ampliando o sermão em 1 João 4, é tentar mapear da forma mais completa e bíblica possível, quais são os sinais que não caracterizam a obra interna do Espírito, e quais são aqueles sinais que caracterizam a obra interna do Espírito Santo. Lembra, Edwards está querendo responder a seguinte pergunta, como distinguir sinais extraordinários, verdadeiros, que acompanham o avamento, de sinais espúrios feitos por aquele macaco de imitação que é o próprio Satanás. Ok, eu só vou ler os títulos dos capítulos dessa série de sermões. A primeira parte, então, ele quer mostrar quais são aquelas emoções, ou afetos religiosos, que não são os sinais certos e seguros, de uma operação no coração ou interno do Espírito Santo. Olha só, muitas emoções religiosas não são os sinais de uma verdadeira obra do Espírito. Você pode lembrar, no Antigo Testamento, de gente, por exemplo, como Saúl, que já rejeitado por Deus, profetiza, e sai pulando e vibrando pelos campos profetizando. Em nenhum momento é dito que a profecia daquele homem é falsa, mas você sabe, já, que alguma coisa está profundamente errada com aquele rei, que a história dele vai acabar em tragédia. Então, emoções intensas, no ambiente culto, por si só, tomadas somente elas, não significa que uma pessoa teve o coração transformado, modificado, pelo Espírito Santo. Grandes efeitos no corpo, como tremores, convulsões, caem no chão, tudo isso ocorre em avivamento, também não são os sinais seguros e certos de que aquela pessoa foi transformada pelo Espírito. Falar muito e fervorosamente de Deus também não significa muita coisa. O avô de Edwards tinha pouca paciência com aquelas pessoas que trombeteavam com muito vigor a respeito de Deus, mas cujas vidas espirituais eram fracassadas. Então, falar demais de Deus, falar muito, fervorosamente de Deus, não quer dizer muita coisa quando considerado isto isoladamente. Sinais que aparentemente não são produzidos pela própria pessoa, também não quer dizer que a pessoa foi atingida por uma verdadeira obra do Espírito. Textos que vem à mente do nada, também considerados separadamente ou isoladamente, não quer dizer que essa pessoa foi transformada por obra do Espírito. Ter uma aparência de amor pelos outros, pelo próximo, também não quer dizer que essa pessoa foi transformada. E Edwards é brilhante aqui porque ele mostra que muitas vezes nós aparentamos amar o nosso próximo ao escolher aquelas pessoas que são mais fáceis de amar. Nós não conseguimos amar nossos inimigos, nós não conseguimos amar aquelas pessoas que a gente identifica áreas dela que a gente não gosta, mas a gente diz que ama quem? Nossos pais, nossos amigos na igreja, aquelas pessoas mais próximas da gente, nosso esposo, nossa esposa. Nós direcionamos nosso amor para aqueles que são mais fáceis de amar, esquecendo que o nosso amor, o amor que é exigido de nós e que é dado a nós é amor sacrificial e deve ser amor aberto para todos. Muitas emoções religiosas, ou emoções religiosas de muitos tipos, também não são um sinal certo e seguro de uma verdadeira obra do Espírito. Por exemplo, você lembra dos gálatas? Eles estão prontos a arrancar os seus olhos para dar a Paulo, mas, pelo outro lado, eles caem ou abrem as portas para uma heresia grosseira na própria igreja deles. Culto demorado, muito emotivo, muito zeloso, também não quer dizer muita coisa, considerado separadamente. Uma confiança excessiva na própria salvação também não quer dizer muita coisa, porque algumas vezes nós podemos colocar nossa confiança de salvação nas nossas roupas, no nosso cargo, no que a gente fez ou deixou de fazer, no nosso tempo de vida cristã, quando, na verdade, a gente devia colocar a nossa confiança somente em Jesus. E testemunhos comoventes também não são um sinal seguro e certo de que uma pessoa foi tocada pelo Espírito Santo. O que Edward está fazendo que ele não está fazendo aqui? O que ele não está fazendo é dizendo que esses 12 itens aqui são completamente falsos. Ele admite e ele ensina que esses 12 itens aqui podem, de fato, ocorrer no avamento e vão, de fato, ocorrer no avamento. Mas qual é a diferença entre uma pessoa realmente tocada pela obra do Espírito e uma pessoa que simplesmente foi impressionada exteriormente, mas que não foi modificada pelo Espírito Santo? É que essa pessoa vai focar a sua espiritualidade somente nesses sinais e nota, são sinais meramente externos. A verdadeira obra do Espírito consiste em uma mudança interna, na mudança dos afetos que vão transformar nossa vida exterior. Então ele começa a mapear agora 12 sinais que caracterizam a verdadeira obra do Espírito. Emoções da graça que são de influência divina. Amor por Deus. Paixão por Deus. Reverência e temor por Deus. Isso são características de uma mente e de um coração tocados pelo Espírito Santo. Ter a Deus como ser mais excelente que há. Nossa grande paixão, nosso grande tesouro. Essa é a segunda marca de uma verdadeira obra do Espírito. O foco na excelência moral de Deus. O foco na santidade de Deus, na retidão de Deus, na glória de Deus. Por eles mesmos. Esse é o outro sinal de uma verdadeira obra do Espírito. Isto é, nós amamos a Deus pelo que Ele é. Pela sua santidade, pela sua retidão, pela sua justiça, pela sua glória inefável. Uma iluminação divina que opera a mudança interna em nós, a mudança de mente, a mudança de paixões, a mudança de afetos. Isso é a verdadeira obra do Espírito. Essa obra do Espírito é acompanhada por uma convicção, uma certeza inabalável de que agora essa pessoa está numa relação correta com aquele ser mais belo que há, o criador e sustentador de todas as coisas. Do outro lado, uma verdadeira obra do Espírito, ponto 6, é acompanhada por uma humilhação, um quebrantamento evangélico. Aqui é outro ponto brilhante na escrita de Edwards. Ele vai lembrar que o pecado mais detestado na Bíblia é o orgulho. E a virtude mais amada por Deus na Bíblia é a humildade. Quando a gente vai para Romanos capítulo 3, versos 24 a 26, você tem o coração de toda a Bíblia aí. Da cruz procede expiação, propiciação, justificação, redenção, reconciliação, tudo o que nós precisamos para sermos homens novos, mulheres novas, em Cristo procede da cruz. Nós não fazemos nada. Nossa resposta de fé não é mérito algum. É o mesmo, supor que a nossa fé é mérito, é a mesma coisa supor que um mendigo que estende a mão para pegar um prato de comida, ou um doente que estende a mão para receber um remédio, tem mérito no que está fazendo. O mérito está em quem dá. Aí o que acontece com aqueles que recebem tamanha graça? Olha a pergunta de Paulo aí. Onde, pois, o orgulho? Foi de todo excluído. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A fé, então, se torna autodenúncia. Quando eu creio no que Cristo fez o madeiro por mim, eu estou confessando que eu não tenho nada para barganhar com Cristo. Tudo o que eu preciso está nele. Eu preciso desesperadamente dele. Eu preciso ser vestido com a perfeita obediência dele. Eu preciso da reconciliação dele para entrar na relação correta com Deus. Eu preciso ser resgatado do maldito mercado de escravos onde eu estava. E por aí vai. Como eu vou ser orgulhoso? Um crente orgulhoso é uma contradição de termos. É uma impossibilidade, chutar o pau da barraca aqui, literalmente. É uma impossibilidade um crente se portar de forma orgulhosa. Porque, no fundo, o crente sabe que tudo o que ele tem é dado pelo Altíssimo. Então, uma das marcas que Eduard elabora é que a vida do crente é sempre marcada, pontuada por humildade. Eu pergunto para Agostinho, qual a grande virtude? Humildade, humildade, humildade. Essa é a grande marca da vida cristã. E isso é um perigo para nós. Há um perigo para nós aqui, gostamos muito de teologia. De supor que nós descobrimos o que sabemos pela nossa própria força e interesse. Até mesmo o que nós confessamos vem por revelação. Nosso serviço teológico, nosso estudo doutrinário tem que ser marcado por humildade. Tudo o que somos é pela graça de Deus, do começo ao fim. Outro ponto aqui, são acompanhados de uma mudança de natureza. Uma verdadeira obra do Espírito, então, opera uma mudança de natureza. Antes nós militávamos nas obras da carne. Antes nós éramos escravos das obras da carne. Agora, o Espírito gera um fruto de amor, de paz, de longamidade, de paciência, de bondade, mansidão, domínio próprio. Nota, não há mera mudança externa. É uma mudança interna que muda completamente a gente. De tal forma que quem conhecia a gente antes de ser crente e conhece agora, vai perguntar, o que mudou na sua vida? Enquanto isso é algum milagre, alguma coisa mudou profundamente na sua vida. Porque a verdadeira obra do Espírito consiste nessa mudança interna de natureza. Antes nós estávamos em Adão, agora nós estamos em Cristo. Nós participamos da morte da ressurreição de Cristo. Nós somos agora escravos de Cristo. Nossa natureza mudou. Lembra das palavras bíblicas? Fomos vivificados, fomos regenerados. Fomos nascidos do alto, nascidos de novo, por aí vai. Uma obra do Espírito verdadeira gera e promove o temperamento de Jesus. Então é interessante, Edwards, voltando lá no século XIV, ao tema da imitação de Cristo de Tomás de Kempis. Isto é, aqueles que são alcançados pela obra do Espírito Santo, eles refletem Cristo. E o mundo precisa ver Cristo na gente, se nós queremos que o mundo nos encare com seriedade. Nós precisamos ser mini-cristos perante o mundo. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele rompeu o caminho para nós. Nós o seguimos para sermos como ele, para sermos transformados em semelhança dele. Isso é uma verdadeira obra, ou marca de uma verdadeira obra do Espírito. Um nono sinal. O nosso coração é internecido pelo próprio Espírito. Nossa vida ganha doçura. E a doçura tem que se estender até nossos debates teológicos também. A gente tem que ter cuidado para não se transformar, ou não ficar parecido com aquelas pessoas que a gente está querendo combater. O Espírito opera um espírito de doçura, de leveza em nosso coração. Nossas palavras agora passam a ser temperadas pelo Espírito Santo, pela graça que vem do Espírito Santo. Décimo sinal. Essas várias ações do Espírito tem simetria e proporção. O que que Edwards quer dizer aqui? Que nós vamos, nós talvez não tenhamos todas essas marcas em todo o seu fulgor, em toda a sua força, a sua punjança, mas nós vamos ter todas essas marcas espelhando ou sendo manifestas em nossa vida. Deixa eu voltar para o fruto do Espírito para tentar ilustrar isso aqui. Quando você pega o fruto do Espírito, um ponto surpreendente ali é que é o singular. Fruto do Espírito. Só que Paulo descreve pelo menos nove virtudes ali ligadas ao fruto do Espírito. Uma ilustração é que parece que a ideia me vem de uma laranja. Então você tem um fruto com vários gomos. Se você tira um gomo, fica uma laranja esquisita para caramba ali. Antes de você comer, você vai querer saber o que aconteceu com aquele gomo, onde foi parar aquele gomo ali. O ponto aqui é quando o Espírito implanta esse fruto em nós, operando essa mudança em nosso coração, nenhum de nós pode alegar que falta um dessas virtudes, uma dessas graças na sua vida. Nós podemos tê-la em talvez um pouco menor intensidade. A gente pode amar, talvez, ter um coração mais aberto, mais dilatado para as pessoas, mas a gente tem que trabalhar um pouquinho em paciência, um pouquinho em ansiedade, um domínio próprio. Mas todas essas virtudes estão presentes na alma do cristão. Como o Eduardo diz, em simetria e proporção. E toda a vida cristã vai consistir num aumento, num incremento dessas diversas virtudes, de tal forma que Cristo seja formado em nós. E, por último, essas emoções religiosas têm seus frutos na prática cristã. Uma prática cristã para os outros e para nós mesmos. Então, esses sinais da verdadeira obra do Espírito são intensamente práticos. As pessoas vão ver que foi operada a mudança dramática, sobrenatural, miraculosa em nossa vida. O que nós estamos considerando, então, é a pregação como o meio que Deus dá para suscitar avivamento e para corrigir eventuais distorções satânicas no avivamento. Antes de terminar, eu queria destacar dois pontos aqui. Esse avivamento começa em Edwards, através do Atlântico e vai mais além. Naquela época, e isso é sugestivo, os batistas foram o último grupo protestante de reconhecidos, assim, sérios, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, a serem atingidos por avivamento. Tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra. A avivamento só chegou nos batistas nos Estados Unidos, porque vários pregadores congregacionais, como Isaac Bacon, começaram a voltar a ler a Bíblia e começaram a descobrir o que a Bíblia fala sobre a prática do batismo como um batismo de imersão. E aí eles começaram a se tornar batistas e, a partir disso, o avivamento começou a atingir as comunidades batistas nos Estados Unidos e, logo, ela se tornou a maior denominação, já no final do século XVIII, começo do século XIX, nos Estados Unidos. Na Inglaterra, os batistas estavam literalmente em frangalhos por causa do chamado hipercalvinismo, que é aquela ideia de que os fins são separados dos meios, Deus pode salvar os ímpios mesmo sem a pregação da palavra. Uma ideia que alguns daqueles batistas tinham e daí eles foram chamados de hipercalvinistas, que é uma extrapolação do pensamento de João Calvino. Aliás, João Calvino, os primeiros missionários a serem mandados para toda a América, foram para o Rio de Janeiro, em 1555, enviados pelo próprio Calvino. Uma ilustração interessante para quem supõe, loucamente, que o calvinismo não anda lado a lado com a evangelização, como a gente já vai ver aqui. Mas é interessante que um pastor, na Inglaterra, chamado John Sutcliffe, ele teve acesso a um livrinho publicado por Jonathan Edwards, um livro pequeno, com um título bem grandão. Olha o título do livro aí. Uma humilde tentativa de promover uma clara concordância e união visível do povo de Deus, em extraordinária oração, pelo reavamento da religião e avanço do reino de Cristo da Terra. Ainda bem que eu não era o editor dele. Geralmente o livro é, o título é humilde tentativa apenas, mas esse é o título completo, é quase, lembra, ele é puritano, então ele já resumiu toda a ideia central do livro nessa frase. Mas o extraordinário é que o livro tinha esse alvo aqui. Que muitas pessoas, em diferentes partes do mundo, por expressa concordância para se chegar à união visível, é extraordinária, fervente e constante oração, para aquelas grandes efusões do Espírito Santo, o qual trará o avanço da igreja e do reino de Cristo. E a convicção de Edwards era que quando Deus tem algo muito grande a realizar por sua igreja, é de sua vontade que seja precedido pelas extraordinárias orações do povo. Lembra, eu falei isso no primeiro dia aqui, a pregação é importante do avivamento, mas o avivamento começa com gente orando, gente implorando que Deus visite, em graça, em poder, o seu povo. Então esse homem, John Sutcliffe, leu esse livro e ficou muito impressionado com esse livro. Ele reuniu os outros passores da Associação Batista, de Buckinghamshire, e ele propôs o seguinte, que uma vez por mês, nada extraordinário, uma vez por mês, esses passores se reunissem uma segunda-feira à noite, para gastar mais ou menos uma hora de oração, mais uma vez, nada extraordinário, para que Deus derramasse seu avivamento sobre os batistas da Inglaterra, tendo misericórdia deles, revivando as suas comunidades. E uma das coisas impressionantes aqui é que Deus fez isso entre aqueles batistas. E surgiram homens como Andrew Fuller, um grande teólogo daquela época, e o mais impressionante de todos, William Cairn, um sapateiro, semanalfabeto, alguém que se converteu de forma surpreendente, e que por causa dessas reuniões de oração, ele se ofereceu para ser missionário na Índia. E um dos poucos missionários, que nunca mais voltou para a sua terra, foi até tremendamente injustiçado, depois que todos os homens que o sustentavam dessa associação morreram, uma outra geração simplesmente cortou o sustento desses homens do campo. A mulher dele, a gente pode chamar ela de uma missionária relutante, acabou morrendo louca no campo. Os filhos dele quase que perderam a fé, quase que foram abandonados à própria sorte do campo missionário. A segunda esposa dele, uma luterana convertida, uma mulher que se converteu à fé por meio dos moráveis, ela que conseguiu ajudar a reorganizar a casa dele e colocar os filhos nos trilhos, de tal forma que os filhos foram ser missionários depois. Mas esse homem se entregou ao trabalho missionário, de corpo e alma, se dedicando integralmente ao Senhor, por causa de avivamento. Quando Deus reaviva a sua igreja, coisas extraordinárias acontecem por meio desse reavivamento. Na área de educação, na área social, por exemplo, a libertação dos escravos é um resultado desse reavivamento. Foi um crente chamado William Wilberforce, que lutou durante quase 40 anos para ver os escravos serem alforreados na Inglaterra, o império onde o sol nunca se punha, voto feminino é a conquista de avivamento, a sociedade de tradução da Bíblia, como a SBB, que a gente usa a Bíblia deles, é resultado de avivamento, mas missões é o resultado de avivamento. Quando aqueles homens viram quão grande é Deus, quão maravilhoso é Deus, quão o braço estendido de Deus é misericordioso e gracioso, eles estiveram prontos a abandonar tudo e com todas as suas limitações ir para o campo missionário. O surpreendente é que Keren não foi sozinho para o campo missionário, ele foi com mais dois colegas, uma equipe missionária excepcional, três grandes amigos que serviram no campo a vida inteira, todos os três morreram no campo missionário, nunca voltaram para a pátria deles. E o mais impressionante de tudo é que em 1700 anos, você tem mais ou menos umas 20 traduções bíblicas na história da cristandade, em mais ou menos 50 anos de trabalho missionário, você tem pelo menos 30 traduções bíblicas produzidas por esses três homens. Uma marca que nunca mais foi alcançada, por quê? Por causa de avivamento. Duas aplicações finais. Primeiro, nós precisamos de avivamento. Nós nunca aprovamos avivamento no nosso país. Nosso Brasil nunca teve avivamento como a gente está estudando aqui agora, avivamento acontecido nos Estados Unidos ou como aconteceu na mesma época na Inglaterra, avivamentos ocorridos na África do Sul, Coreia, nós precisamos de avivamento. Só que, ainda que a gente deva temer e combater as caricaturas dos excessos que ocorrem no avivamento, como acontece até mesmo no livro de Atos, a gente não pode combater os avivamentos, porque eles são o meio que Deus concede à sua igreja, da igreja passar para a fase da maré cheia, estendendo a glória de Deus, o reino de Deus por toda a terra. Edwards resume esse ponto da seguinte forma, Pode-se observar que, desde a queda do homem até os nossos dias, obra de redenção em seus feitos, tem sido realizada principalmente por extraordinárias comunicações do Espírito Santo. E quando você começa a estudar a Bíblia com essa chave, ou com esse óculos, você começa a ver que a ideia da maré indo e vindo resume também a história do povo de Deus. Você vê isso no livro de Juízes. O povo está em pecado, o povo abandonou o Senhor, o povo abandonou a sua lei, Deus entrega o povo aos seus inimigos ao seu redor, o povo clama, o povo se humilha, o povo suplica, Deus vivifica o seu povo, renova a sua aliança com o seu povo, seu povo agora ganha estabilidade e prosperidade. Ok, então nesse sentido, a gente tem que lembrar, a Bíblia nos comanda a sermos cheios do Espírito, a Bíblia nos comanda a provar os Espíritos, e a Bíblia nos ordena a não extinguir o Espírito Santo. Nós precisamos de avivamento, só que a gente tem que lembrar que avivamento é dádiva, avivamento é graça, avivamento é dom, nós não temos como fabricar avivamento. A gente pode começar uma limpeza em nosso meio, jogar fora os nossos pecados, abandonar nossos pecados, podemos começar a orar com fervor, pregar com seriedade, ensinar com seriedade, mas isso ainda não é avivamento. Quando Deus der avivamento, a gente vai reconhecer aquilo de fato como avivamento, Deus presente, aí a gente fica em silêncio. Segundo ponto. Para mim, quando eu começo a ler Edwards, é chocante a pobreza contemporânea a respeito de Deus. Deus virou o paizinho, o amigão, o homem lá de cima, etc e tal. Só que quando a gente começa a ler Edwards, a gente é remetido para as imagens bíblicas de Deus como Todo-Poderoso, como Rei Exaltado, como Senhor Criador, aquele que cura e quebranta o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que faz com que todas as coisas surjam do nada pelo sopro da sua boca, que sustenta toda a criação, cheio de glória, de majestade, santo, reto, puro, cheio de graça, misericórdia, bondade, onipotente, onipresente, onisciente. Isso é terrível, assustador, ele é infinito, ele é autoexistente, imutável. Essa linguagem simplesmente foi perdida em nosso meio. Quando a gente volta para Edwards, a gente vê que a nossa linguagem de Deus também tem que ser corrigida. E eu termino com a citação dele. Isso aqui é um sermão sobre o livro de Ruth. Um livro simples, pequenininho, aparentemente não diz nada, mas ele termina o livro de Ruth dessa forma, porque ele lembra que Ruth é inserida na aliança, e de Ruth vem Jessé, de Jessé vem Davi, Davi vem Jesus, Jesus, nós estamos aqui. Deus é um Deus glorioso. Não há ninguém como Ele, que é infinito em glória e excelência. Ele é o Altíssimo Deus, glorioso em santidade, temível em louvores, que faz maravilhas. Seu nome é excelente em toda a terra e sua glória está acima dos céus. Entre todos os deuses não há nenhum como Ele. Deus é a fonte de todo o bem e uma fonte inextinguível. Ele é um Deus todo o suficiente, capaz de proteger e defender, e fazer todas as coisas. Ele é o Rei da glória, o Senhor poderoso na batalha, uma rocha forte, uma torre alta. Não há nenhum como Deus, que cavalga no céu. O eterno Deus é um refúgio, sob Ele estão braços eternos. Ele é um Deus que tem todas as coisas em Suas mãos, e faz tudo aquilo que lhe agrada. Ele mata e faz viver. Ele leva ao túmulo e ergue de lá. Ele faz o pobre o rico. Os pilares da terra são do Senhor. Deus é um Deus infinitamente santo. Não há nenhum santo como o Senhor. E Ele é infinitamente bom e misericordioso. Muitos outros adoram e servem como deuses. São seres cruéis, espíritos que procuram a ruína das almas. Mas esse é um Deus que se deleita na misericórdia. Sua graça é infinita e permanece para sempre. Ele é o próprio amor. Uma infinita fonte em um oceano de amor. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós estamos olhando para o passado, considerando como a Tua poderosa mão agiu lá atrás. Ó Senhor, olha para a nossa comunidade, para a Tua igreja desse país hoje. Ó Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito, limpa dos nossos pecados, limpa das nossas misérias. Senhor, ajuda-nos a abandonarmos os nossos ídolos de barro, ídolos que nada são. Ó Deus, cativa os nossos corações. Atrai-nos a Ti, Senhor, com cordas de amor. Tu que és a suprema beleza. Tu que és totalmente puro, belo e santo. Ó Deus, por meio de Jesus, une-nos a Ti de forma inquebrantável. Deus, renova nossas vidas, reforma nossas vidas. Deus, derrama o Teu Espírito para que Ele opere uma limpeza purificadora em nosso meio, de tal forma que as pessoas vejam Cristo em nós, Cristo formado em nós. Ó Deus, ajuda-nos, ajuda-nos a cumprir o nosso papel na história desse país. Ajuda-nos a dar glória ao Teu nome e trazer homens e mulheres para o Teu reino e expandir o Teu reino por todo esse país, por todo esse continente e mais além. Tem piedade de nós. Tem piedade da Tua igreja, da menina dos Teus olhos, daquela pela qual o Teu filho deu a vida, por amor. Ó Deus, tem piedade da Tua igreja. Renove-a, reforme-a, santifique-a, limpe-a, para que nós, de fato, testemunhemos para o mundo de que nós somos o Cristo total, porque é em nome Dele que nós oramos. Amém.